Fala aí, YouTube! Aqui é o Brás, novamente, com mais um vídeo. E agora estamos aqui no Battlefield 3. Aonde? No Gun Game. Quer dizer, Gun Master, velho. Gun Game é... Ai, caraca! Mano! Tem de cara com todos! Que isso! Belo começo pra um vídeo, mano. Nossa, genial! Bom, galera. É o seguinte. Nesse mapa, há 17 armas que você tem que conquistar matando a galera, velho. Matando todo mundo, tá ligado? E conforme tu vai matando, conforme tu vai evoluindo, tu vai... Bom, vocês entenderam, né? Sai daqui, vidro, maravilha. Mano, os vidros desse mapa são muito invisíveis. E outra coisa, olha só que cenário bonito, né? Eu nunca descobri que cidade se passa esse cenário, cara. Deve ser em Dubai, mano. Provavelmente. Porque, mano... Ah, é em Dubai. Aquele prédio ali só existe em Dubai. Ô, velho. Eu acho. Só acho. Só acho. Mano, então vamos lá. Já tem dois caras no nível 2. Vamos partir. Sai dessa arma, cara. Essa pistola não é muito boa, não. Não deixa de ser uma arma. Vamos lá, cara. Tem que parar de correr, cara. Eu sou muito... Eu corro muito. Eu vi que tem aquele cara ali. Só que eu acerto poucos tiros que o assiste. Beleza. Ah, ah, ah. Aê, matei, matei. Ai, velho, velho, velho. Velho, 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 velho. Sai daqui, meu irmão. Consegui um par de arma, meu irmão. Essa arma agora é semi-automática. Ela dispara uma rajada de três tiros. Então vamos nos concentrar em mirar um inimigo e não sair atirando. Então, cara. Eu sou um completo tapado no Gunmaster. Principalmente num outro mapa, que é metrô 186, eu acho. Pô, galera, não lembro bem. Mas se passa num... Não sei se é no metrô, cara. Eu não sei se a fase é metrô. Provavelmente deve ser, mano. Tá. Não consegui matar o cara. Aqui tem outro cara. Vou pegar ele por trás. Aqui, ó. Morre, morre. Caraca. Cadê você, mano? O cara evapora. Ah, 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 ah. Campera, não. Não funciona. Agora vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá. Cara, só matar mais um Yopo de arma. Já tô na arma nível 2. Já tem três caras na arma 3. Eu acho que são três. Porque eu acho que a cada triângulo que fica ali embaixo é uma pessoa. Então, tá ligado como é que é o esquema, né? Ai, que isso? Isso é... Nossa, velho. Eu nem tinha visto os caras. Isso é louco. Bem, eu tenho um cara nível 4 e... Cara, eu nunca venci o Gun Game. Sério. Gunmaster, Gunmaster. Eu nunca venci o Gunmaster. E provavelmente não vai ser agora que eu vou vencer. Porque eu tô jogando muito mal, cara. Aliás, onde é que eu jogo bem? É mais fácil. Pergunta isso. Opa, consegui matar. Ponto 44. Magnum. Essa arma é bem potente. Uma rajada... Não, uma rajada não. Três tiros matam um cara. Se for no peito. Ou dois. Não lembro muito bem. Mas já vi que tem esse cara aqui. Vamos caçar ele, meu irmão. Opa. Vamos ver se a gente consegue pegar na faca. Não. Vai na pistolosa mesmo. Consegui matar. Você também. Não, não consegui. Já era. Já era pro Mano Brasil. Virou empanado de frango. Isso. Quase que eu digo empalhado, cara. Mas eu seria empalado, né? Ah, velho. Quem se importa? Quem se importa? Vamos lá, mano. Beleza. Só matar mais algum. Eu acho que todas as armas são duas kills. Excertas as metralhadoras. Sei. Então não sou todas, Brasil. É. Bom. Vocês entenderam, né? Bom, cara. Vamos pra lá, cara. Esse mapa é muito confuso. Eu me perco demais. Mas eu sou melhor nesse do que naquele outro que eu falei que era um metrô. Que eu não sei se é metrô. Tá ligado? Opa. Consegui matar. Opa. Tá, hein, amigo. Já tô na metralha. Finalmente uma metralha. Que não é muito boa quando você tem um cara de pistola aputando pra tua cara bem na tua face. Tu morre porque tu não viu ele, né? Pois bem. Quanto é que tá meu frag, velho? Um barra... Não, um barra seis, não. Seis barra quatro? Tô em primeiro do time? É sério isso, mano? Caraca, mano. Nosso time tá ferrado. Perdemos. Na verdade, não é time, né? Não é time sim isso aqui. No Gunmaster, tu... É cada um... Não é cada um por cima. Nunca vai que eu vou explicar. Tem o teu time. Tem o time adversário. Tem que matar o time adversário. Pra conseguir... Calma, calma. Pra conseguir o pá de arma. E não consegui matar. Mas no final só um vence. Então, cara. Vamos lá. Sim, eu tô jogando com aquele mousepad que o Ilustre Yuri... Mousepad não, cara. Gamepad. Eu confundo. Tô confundindo as coisas, velho. Tô muito confuso nesse vídeo. Que o grande Yuri me forneceu, né? Bom, cara. Acho que tem... Tem nego pra cá, mano. Ah, 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 ah. Morri. Ah, mano, Brásio. Tu deixou ele com 50% de life. Que maravilha. Boa, mano. Como é que... Eu descarrego o pente muito rápido. Isso é sim uma evidência comprovada, velho. É verídica. Opa. Não vai matar meu amigo, não. Cai fora, doidão. Morre. Nossa. Sorte que essa arma tem muita bala. Senão eu já era. Opa. Quer vir, né? Beleza, já levei dois Mas morri uma vez, eu tô com a P90 Tem um cara na M341 M341 Acho que é essa a arma Bom, cara, eu agacharia Mas eu errei o botão Desgraça, morre aí, beleza Só mais um pra upar de arma Cara, a P90 é a arma mais fácil pra upar Tá vendo? Upei, pronto Agora espaço, velho, espaço 12, bora lá Espaço, cara Agora, ai, caraca, caraca Caraca, matei Matei, uou, 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 uou Double kill com a espaz, eu nunca fiz isso, mano Tô indo bem, cara, tô começando a ficar nervoso, cara Porque eu nunca consegui ficar na mesma posição Que o primeiro, cara, serinho Mas acho que a gente não vai vencer, cara, porque se a gente vencer Mano, eu vou ficar tão alegre Que sabe como é, né, eu vou pular De alegria, mano, então vamos Pra cá, eu vi que tem um cara aqui Doidão, chega aqui, caralho Ah, 39% O cara tava, mas beleza Não tem problema, já tem três nessa arma Mano, ninguém tá à frente com essa arma Então, mano Tu tem que morrer Upei de arma, maravilha Tô na frente, velho, tô na frente Ah, cara, agora eu tô ficando muito nervoso Na boa, não Mas ainda tem muito de jogo, cara Não cheguei nem na metade Já levei um tiro aqui Provavelmente vai aparecer um cara aqui Só acho, só acho, só acho Tá? Cadê os caras? Cadê o esquema? Cadê, mano? Cadê os caras? Eu morri Eles vão me surpreender Eles vão me pegar, cara Eu sempre morro Cara, eu tô começando a ficar nervoso demais Vamos lá 19% de life, cara Um peito morro, cara Aí sim Cara, cara Para de falar cara, Brasil Fala Manolo Então tá, Manolo Vamos começar a falar Manolo A partir desse vídeo, cara Manolo Não é cara, é Manolo Então tá Opa Tá, era amigo Então nem dá importância Velho, só mais um Cadê? Só mais um, só mais um Ali, ó Aí Uou Uou Mano, tô jogando muito, cara Tô jogando muito, tô jogando muito Tô jogando muito Aí sim, mano Brasil Vamos lá E não tem tempo aqui, cara É que até alguém chegar na última arma E já era, mano Já é Então Vamos lá Cara, eu Nada vai intermeter essa minha gravação Por favor Nada comprometa ela Opa Ah, desgraça Tava com essa Shotgun aí, né Bom, mano Vamos lá A gente ainda tem chance, cara Mano Ah, cara Se eu perder eu vou ficar muito puto, mano Opa Ah Não, não matei Dei assist Levei um tiro Não, não, não Mano, meu cachorro quer entrar Eu não posso abrir a porta agora, cara Não, não, não Não, não, não Isso Mano, eu tô frenético demais Uou Matei Matei Que que é isso, velho Que que é isso, que que é isso Mano, meu cachorro tá arranhando a porta, cara E eu tô começando a suar aqui De tão nervoso que eu tô, cara Que partida frenética Ah, cara Eu tô na arma Dez e eu vi que tem um cara aqui Ele vai me matar, né Calma Calma Calma, senhores Calma Telespectadores do Mano Brasil Acalme-se Ai Maravilha Aquele cara morreu ali, né Mas não vai surgir mais nenhuma Eu vou pular aqui pra baixo Agora eu vou subir aqui Eu não sei porque que eu fiz isso Porque eu sou louco Sou demente Não tenho probleminha Ele me levou pra vala, né Não Eu matei Que que é isso, senhor Meu Deus do céu Ai, velho Velho Será que eu vou ganhar, mano Não posso perder Por favor, não A última arma é uma faca Então eu teria que pegar alguém na faca Tá ligado Antes de... No final Eu tenho que pegar alguém na faca Ou seja Uma coisa muito difícil de se fazer Morri? Morri? Não Morri, morri Cara Não tem ainda Ninguém me alcançou, cara Ah, me alcançaram Me alcançaram, cara Não Vamos lá, cara Vamos lá Mano, eu vou perder, cara Eu não posso Seria tão bom se eu ganhasse Vai ser a primeira partida Que eu iria ganhar E não Droga Droga, filha da mãe Ai, te catar, mano Ah Vamos lá Ai, ai O cara já vai me passar daqui a pouco, cara Eu não posso ir pra campo aberto Aqui, ó Aqui, ó Mano, não trava Mouse, isso, isso, isso Ai, Mouse não pode travar, cara Ah, eu perdi a liderança Ótimo Maravilha Opa Borra, Mouse Colabora Assiste, então O cara aqui já morreu O que que eu vou fazer Eu vou Ih, a caça desse aqui Matei, maravilha Recuperei a liderança Na verdade, não Tô na mesma posição que o cara Agora a gente tá com isso aqui, né Ah, mano Essa arma é fácil de matar Olha Olha o tanto de bala, cara Cem balas Então, Brasil Rusha e vai na fé, meu irmão Duas mortes pra conseguir Então Só cadê os caras Só cadê os caras Boa Boa pronúncia, mano, Brasil Calma Calma Draga Draga Isso Só mais uma Mano, tu viu o tanto que eu disparei, cara Nossa, meu irmão Na boinha Na boinha, jo Que raiva Vamos lá, cara Só mais um Só mais um Olha pro mapa Não olha pro mini mapa Pro mapa Pra tela, na verdade Pra tela Ai, não Desgraça O cara me passou? Não, ainda tá em mim, cara Me passou Pronto, agora a casa caiu, doidão Mano, vamos lá Feneticazias na veia, velho Por favor Ai Flash me cegando Ai, filha da mãe Eu me matei Eu me matei, cara É isso Eu me matei Bad luck, velho Ah, sei lá o que aconteceu, mano Tá bom Para de arranhar a porta, cachorro Vou abrir a porta pra você Porque aqui tá Feneticão Matei Beleza Agora é uma sniper, né Não, não é uma sniper Ainda é uma metralha Então tá de boa, cara Vamos lá Ruxa Ruxadouro Ruxadouro na veia Ah, filha da mãe 81% de life Ah, velho Olha só Olha só como é que tá Três caras na mesma arma que eu Cachorro Tá me dando raiva, cachorro Tá me dando raiva Ah, mano Mano, 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 mano Vamos lá Cadê os caras? Cadê o esquema? Cadê todo mundo? Meu Deus do céu Tô perdidaço Eu vi que tem um cara ali Ah, ele vai Não deu pra matar Então ele vai aparecer aqui Provavelmente Então eu deveria parar de correr Ah, filha da mãe Não me mato Deixei ele com 10% de life Isso aqui é azar Perdeu Perdi Ah, já tem um cara Na Jing 90, mano Ai, ai Tava com tanta esperança, cara Ai, tava tão bom isso aqui Mas uma raiva Desse cachorro Que fica arranhando a porta Mas eu não posso abrir, cara Ai, ai O que fazer, cara? O que fazer? Procurar vítimas Mas não adianta O cara já tá no penúltimo nível Bom, galera Ai, ai Último nível Cara O cara é pró Meu Deus Agora só falta ele pegar na faca E já era Bom, mas foi uma partida boa Ai, eu queria ter vencido Mano, morre Morre Ah, filha da garça Ai, mano Pá Aqui Ah, velho Ah, mano Ah, é Mas foi bom enquanto durou Nossa, cara Tô completamente solado aqui Ai Porque o nervosismo Faz com que isso aconteça com o seu corpo Tá ligado? Que coisa nojenta de se falar Bom, galera É isso aí Então Espero que todos vocês tenham gostado Não foi dessa vez Espero ainda Ah, mano Não tem nem terceiro Nossa, que azar Espero ainda conseguir gravar uma partida Em que eu vou vencer Será um milagre, né? Bom, galera Então é isso aí Espero que todos vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Ah Faltou até um pouquinho Mas o cara O cara foi O cara foi B10 Ele tava na Na metralha lá E depois de Dois segundos já tinha upado Pro terceiro nível Depois da metralha Na sniper, na verdade Bom Eu vou deixar rolando isso aí Então Eu já falei isso, né? E fui Falou Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma